Queria saudar todo mundo por estar nos assistindo nas galerias, nos escolas vereadores. A gente tem discutido bastante sobre a questão de privatização e concessão de parques e tem muita confusão em torno do tema, então eu resolvi fazer uma manifestação um pouco diferente hoje. Eu gostaria até da atenção das senhoras e dos senhores para o tema, que eu acho que vai ser muito importante e esclarecedor. Já que o PT e o PSOL têm brincado com a nossa inteligência e do povo fazendo aí uma confusão, propositada ou não, com os termos concessão e privatização, eu resolvi tentar explicar de uma vez por todas qual é essa diferença. E eu resolvi adotar um método talvez um pouco inusitado, mas que eu acho que pode ser mais didático. Esse aqui é o Esquerdildo e esse aqui é o Sr. Luva, apresento a vocês. Esquerdildo pergunta, mas Sr. Luva, eles vão vender os parques? Não, Esquerdildo, eles não vão vender os parques. Mas eles vão cobrar ingressos, Sr. Luva, para brincar nas bracinhas? Não, Esquerdildo, eles não vão cobrar ingressos para brincar nas bracinhas. Mas então o que é concessão, Sr. Luva? É viabilizar que as empresas possam cuidar dos nossos parques e praças e deixar que o dinheiro possa ir para a saúde e educação. Ah, agora entendi. Ficou claro, Esquerdildo? Agora ficou claro. Obrigado, pessoal, espero que agora tenha esclarecido o que é concessão e privatização. Muito obrigado. E aí, pessoal, eu sou Felipe Camozato. Se você tem gostado do nosso trabalho e gostou desse vídeo, então manda uma mensagem aqui para esse WhatsApp para que você possa receber esse e outro conteúdo sobre o mandato. E também acompanhe as nossas redes sociais, estão aqui do lado. Então segue lá e a gente se fala em breve. Valeu, um abraço. E aí E aí E aí E aí